Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais este vídeo aqui no canal. Já convido você a se inscrever no canal se não é inscrito, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo para nos ajudar. Faustão grava vídeo no hospital e tranquiliza fãs e diz que está em tratamento. Apresentador de 73 anos está internado em um hospital de São Paulo desde 5 de agosto, com quadro de insuficiência cardíaca. O apresentador Faustão gravou um vídeo no hospital onde está internado em São Paulo, na noite desta sexta-feira, dia 18, e afirmou que está em tratamento e que vai fazer uma cirurgia. O vídeo foi compartilhado por João Guilherme Silva, filho do apresentador, em uma rede social. No vídeo Faustão tranquilizou os fãs e pediu que rezem por ele. O apresentador também citou a equipe médica que o acompanha. Estou ainda nesse tratamento. Eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que, para quem goste de mim, reze por mim. Faustão está internado desde 5 de agosto no hospital Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca. Em junho deste ano, Fausto Silva deixou o comando de seu programa na Band, após um ano e meio. A gravação da última edição foi ao ar nesta sexta-feira, dia 18. Na atração, Faustão contava com o apoio em palco do filho João Guilherme e da apresentadora Anne Loterma. Faustão seguiu para a Band após saída da Globo, em 2021, depois de 32 anos. Então é isso, pessoal. Ficamos na torcida para que Deus o proteja e que tudo corra bem. Pessoal, muito obrigado pela sua presença e apoio. Obrigado a você que chegou aqui pela primeira vez e já se inscreveu no canal. E obrigado a você que sempre está por aqui nos apoiando com sua presença e com seu like. Gratidão e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti